Música Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês de 3 produtos que eu comprei da nova linha da Intense, que é a linha Cats Então se vocês querem conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Então gente, pra começar a resenha de hoje, eu vou começar com o meu produto mais favorito que eu comprei dos 3, que é o blush Cat Love Ele é assim ó, muito fofo, tem essas 3 cores ó, é como se fosse um triozinho mesmo E esse trio junto gente, fica muito legal, fica uma cor muito bonita assim Dá um up pra maquiagem, eu adoro, é um dos blushes que eu mais estou usando no momento pra vocês terem noção E gente, eu tô amando, amando, amando esse blush Além dele ser bem conta, acessível, eu acho ele muito pigmentado Tá? E eu tô amando gente, ele vem com uns brilhinhos assim e ainda dá uma iluminada legal no rosto Então quem tiver atrás de um blush acessível, em conta e de qualidade Eu indico o blush da nova linha da Intense Segundo produto que eu vou mostrar pra vocês é o Duo de delineador Eu fiquei muito empolgada quando eu vi esse Duo gente, por quê? Porque vinha uma cor preta e a roxa E a lilás vinha com um pouco de glitter Então eu fiquei apaixonada e doida pra testar, né? Eu assisti uma resenha de uma blogueira que tinha comprado Ela comprou muito mais produtos do que eu E aí eu escolhi os produtos que eu fiquei mais empolgada mesmo pra testar E o Duo de delineador era um deles Tem tanta qualidade assim, o aspecto de pigmentação Quando a gente abre, ó Ele tem esse aplicador aqui Normal de delineador líquido E ele tem esse tonzinho assim, ó Aqui tá bem preto E o roxo, gente, eu amei Achei ele muito fofo É o meu primeiro delineador colorido E eu achei demais mesmo Eu quero gravar uma maquiagem com ele E esse sim me surpreendeu bastante Porque normalmente esses delineadores que vem com glitter Normalmente eles não tem muita pigmentação Ou então eles saem logo, né? Já o lilás, esse lilás aqui Eu amei Porque ele é muito bom, gente Ele vem com uns glitterzinhos que eu amei Mas relacionado a delineador com glitter Valeu muito a pena Porque o glitter dele, pelo menos em mim, continua, tá? Mas fora isso, gente Eu achei muito fofa a questão do design da embalagem Achei bem criativa e diferente De toda a embalagem Assim, de toda a coleção Eu gostei muito das embalagens Achei a ideia incrível de utilizar os gatinhos, né? Pra representar essa nova coleção Então, nessa parte Eu amei a questão do design da embalagem E eu achei muito legal Mas o que pegou mesmo Foi a questão da pigmentação E da resistência Que eu esperava um pouco mais desse delineador Terceiro e último produto É esse demaquilante pra banho, tá? Eu, depois que ganhei aquele demaquilante Da Quente Siberenice Que também é bem parecido com esse Roxinho e tudo mais Eu fiquei apaixonada Porque é uma coisa super prática Muito rápido Que na hora do banho mesmo Você já tira tudo E já sai pronta pra dormir, né? Então eu adoro produtos bem práticos assim E esse daqui não deixou a desejar nem um pouco Ele tem um cheirinho bem suave Eu adorei a forma que ele tira também Por fora eu achei bem suave a limpeza Assim, o toque, né? E a questão da espuma Achei bem macio mesmo Pra espalhar E por dentro eu senti uma limpeza bem legal Assim, não é aquela limpeza profunda De um produto específico, né? Mas para um demaquilante de banho Eu curti bastante Acho que quem tá iniciando ainda No ramo de maquiagem E tá atrás de uma coisa Mais em conta, acessível E que tira a maquiagem De forma legal Eu indico esse daqui Que tá sendo meu queridinho Principalmente pelo cheiro, gente É uma delícia E eu amo Parece aquele shampoo Ah, é muito bom, gente Eu adoro esse demaquilante aqui Eu quero usar bastante, né? Então, gente Foi essa resenha de hoje Foi bem rapidinha Do jeitinho que vocês gostam Eu espero muito que vocês tenham curtido Não esqueçam de clicar no gostei Pra mim Pra me ajudar na divulgação desse vídeo Se inscrevam aqui embaixo, gente Nós estamos chegando aos 400 inscritos E eu tô muito feliz E muito animada Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!